Olha só gente, o SBT Interior continua trazendo entretenimento e diversão aqui pra nossa região. Em outubro, mês das crianças, pessoal, o que vai ter aqui? A gente vai receber o fenômeno Mirim Maísa. Olha só que legal, ela vai fazer um show muito, mas muito especial mesmo pra toda a sua família, pras famílias aqui da região. E olha, tá todo mundo convidado, viu? Criançada, galera jovem, os pais, as tias, os primos, convida todo mundo e corre pra lá, viu? Vai ser um domingo sensacional no Shopping Cidade Norte, em Rio Preto. Então, ó, anota aí pra falar pra mamãe, viu? Dia 16 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, no estacionamento do Shopping. Quem fizer aí parte desse momento, sabe o que tem que fazer? Quem quer fazer parte, melhor dizendo, tem que retirar os ingressos no Shopping Cidade Norte. O endereço vai aparecer na sua tela, tá aí marcadinho pra você, com o horário também e o site também do Shopping. Por quê? A entrada custa só 15 reais e será um presentaço pra criançada aí no Dia das Crianças. Mas se você que tá em casa, você tem que correr, viu? Se não acaba, os ingressos acabam e você fica de fora dessa e, claro, você não pode ficar de fora. É o Pocket Show da Maísa em Rio Preto, uma realização do SBT Interior e do Shopping Cidade Norte. Tchau, tchau, tchau.